Chega aí, chega aí! Menino! Vai tomar um bom golzinho, tem que sentar com um golzinho, vá, vá! Arrocha legal! Pois é, se você gosta do nosso Mugango, você já vai dar lá aquele gostei, compartilha no Facebook, marca os coleguinha aí que tiveram uma infância parecida com a sua, que é pra dar aquela força. E o que nós hoje é fazer, hein? Pois é, galera, hoje o tema é... Como é que é o tema? O tema é... Mazela! Mazela! Pra quem não sabe, mazela é uma palavra típica de onde? Apesar de ser uma palavra que já tem no dicionário, mazela é uma palavra do Nordeste. Que vem do inglês mazerais andurais. E que significa... Doença! Gogo, gogo. Doença, lepra. Se esse menino aqui tá com curuba, ele tá com o quê? Mazelado. Pô, menino rei mazelado, né? E o menino que vive com doença é um menino mazelado. E hoje a gente vai mostrar aí algumas soluções para alguns tipos de mazela. Coisas que, com certeza, você na vida já fez pra curar alguma mazela. Mostra aí! Arrocha! Pois é, menino! Quem nunca passou manteiga na queimadura? Feijãozinho tá quase bom! Fazendo praia vim pro meu bichinho comer na hora do almoço. Meio ficar muito feliz! E aí, vou lavar a louça por enquanto. Vai... Porque esse moço tá canto. Ai, 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 ai! Que coisa é, menino? Não, não, mano. Que, menino? Cadê? Deixa eu ver. Maria, né, mano? Pegar, vem, bichinho. Passar a moto. Isso é bom mesmo. Ai, 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 ai. E aí, senhor, quem mandou você pegar e panela quente, sua fila da mãe? Fiquei um pouquinho, né? Pronto, pronto. Quem nunca que se cortou e a vó mandou passar o pózinho de café em cima pra ficar calçando? Só foi inflamar. Dizem que ia ficar só massa, dar pra bichinha, ficar doidinha por mim. Minha irmã, doido, não acredito não. Nossa. Aieee! Eita, só o mel, ó. O que tu fez, hein, menino? Cortei meu dedo, macho, aponta na. Vem cá, deixa eu botar um pouquinho de café Bate isso aí, bate Isso faz bem, vó? Faz tancar o sangue Rezadeira é típico do Nordeste E se tá com espinhela caída Batata, tira e queda, rezadeira E sempre os anciãos, aqueles mais antigos Sabiam rezar Tô dizendo Vem aí, meu bichinho Você tá com espinhela meio caída Dá sua sorte, é que a vovó vai rezadeira, viu? Fia, tá, venha Sente aqui Fiquei com a vovó fazer uma reza em cima do filho Aqui, uma sonha de pião brabo Xii, Maria Tá carregado, já foi muito show Vamos aqui Vamos lá, acabado E pepeou E é isso aí, negado Se vocês conhecem algum tipo de remédio estranho Comenta aqui embaixo Não esquece de compartilhar o vídeo De dar o like aí Que ajuda muito a gente Continuar com o nosso muganga aí Se você gostou Se você já estão aí pra gente Quiser levar a gente pra algum evento E tal Tem um e-mail aqui Que vai tá passando aqui embaixo E... É isso aí Levar umas carnes Se eu desce pra o vento nenhum Que a luz Que rapariga Ai, nossa Tá com pau Iiii Queima Iiii Queima Queiga Iiii Tá com pau A fulepa que eu não vou Queima A fulepa